Olá pessoal! Gente, vocês estão super animados? Porque eu tô muito. Esse vai ser mais um vlog, como sempre só tem vlog nesse canal, porque eu amo vlogar. Hoje eu vou sair com os meus amigos, vou levá-los pra um dos meus restaurantes favoritos, alguns dos, né? Porque na Liba tem vários e eu sou apaixonada por todos, é isso, é a vida. Então assim, se preparem, porque vai ser um passeio super divertido, super cool. Vou comprar algumas maquiagens também, talvez eu faça alguns vídeos de maquiagem nesse canal. Vamos voltar com esse canal com tudo, né? Então é isso, eu espero que vocês gostem desse vlog, tanto quanto eu tô super animada e super feliz por estar gravando. E é isso, um beijo e vamos lá, vamos lá, vamos lá! Esse lugar vai estar um caos, gente, pelo amor de Deus. Nunca vi com ele tão cheio desse jeito. Amiga, é um peixe. Pois é, estamos aqui passando muito calor e a Juliana fez uma compra aqui de dois sorvetes pra gente provar. Vou focar bem nela pra vocês verem, tá? Qual que você quer provar primeiro, Ju? Esse daqui, porque eu acho que derrete mais rápido. Meu, é um peixe de chocolate, eu não entendi. O que tá escrito? Não, é um peixe de chocolate. Samangão. Eu quero ver você provando, é isso que eu tô procurando aqui. Amiga, é bem melão mesmo. É bem melãozinho. Daqui a pouco temos o outro, né? Pra gente verificar se vai ter mais uma pena. É bem melão. Hum, o idê sensível não aguenta isso, mas é bom. É bom, gostoso. É um gosto de fruta. Que ansiosidade. Gente, é fechado. Não tem nenhum papãozinho assim pra gente comer, né? Tá bom. Bom? É até um biscoito. Tá aqui dentro. É biscoito com sorvete. Quer ver? Tá bom. Foi bom. Aprovado. Eu permaneço no meu melão. Tem gosto de casquinha. Aqui é pra desvoltar. Casquinha de sorvete mesmo. Mas é bom. Vamos deixar aqui registrada a busca exceçante por Juliana pela camiseta do Friends. Eu irei achar. Que a gente tá rodando tudo e ainda não encontrou a camiseta. Quanto de levante é? Tá, acabou. É uma luta, viu? Mas pra quem gosta aqui, ó. Só que eu não sei os preços, tá? Devo dizer pra vocês. Claro. Como é que é? Gente, no dia que eu venho com Juliana, eu descubro até lugares, assim. Tá vendo? Tava fechado. Acho que aqui é um parque ocidental, alguma coisa. Fica aberto das 10 horas. Parque oriental, né? Fica aberto das 10, às 14, às 16, acho, até as 4 horas. Até agora. Por isso que o pessoal tá indo embora. E a gente tá aqui. Ai, gente, eu vou comer virada paulista. Gente, eu tô morta. Tô morta. E aqui tá Juliana no restaurante oriental. Falando que quer comer lasanha e virada paulista. Olha como eu tô já acabada. Eu vou focar no... Você é sempre linda. É isso, gente. Eu não consigo mais gravar. Tô com vergonha. Tô filmando eu? Tô. Oi, gente. Tô. E aí, Bru? Você vai comer de rodízio mesmo? Vai ser rodízio. Compensa mais. Você vai aguentar comer tudo? Eu não aguento. Eu vou comer virada paulista. Gente, a gente tá comendo aqui, ó, no Cioriental. Tô aqui nos nossos planos. A gente tá aqui decidindo. Não, amigo, daí eu tô te... É, a gente quer provar todas as comidas orientais e tudo que tem. A gente não para de conversar. Tudo muito, muito louco. Eu e Juliana já dividimos, como vocês já viram, os sorvetes. E vamos dividir mais sobremesas. Estamos pensando em pegar quantas sobremesas, Juliana? Bacanze, Romano. Essa aqui eu também tô interessada, hein? Mas é de... Não é de... Balanhas pretas também já tá acostumada. É isso, a gente tá aqui misturando tudo. E o Bruno quer que a gente tire uma foto dele. Eu vou tirar a foto e depois coloco aqui pra vocês o quão linda ficou a foto, porque ele é maravilhoso. É isso. Ah, chegou. Olha só que delicinha. Vou colocar um pouquinho de... É isso. Como você se sente, bebê? Eu estou muito feliz, porque eu amo isso. Olha, gente, que delícia. Eu ainda tô pensando na relasão. E como sempre, eu esqueci alguma coisa. E obviamente foi gravar o final do vídeo. Tá, gente, me desculpa. Vai, eu cheguei um pouco, barra, muito cansado. Mas... Deixa o seu like, seu comentário. Compartilha com os amigos, tá bom? Me diz que gostou, que não gostou. Deixar críticas construtivas. O que você quiser. Aqui a gente é tudo aberto. É isso. Me siga também nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.